Boa tarde, meus queridos colegas, empresários, especialistas de TI, de NOC, dos provedores e empresas de telecomunicação de todo o Brasil e países vizinhos. Sejam bem-vindos ao nosso webinar. Eu sou Peter Zielinski, diretor de ETGlobal.com no Brasil, e vou conduzir esse webinar na parte da palestra e, logo depois, o Oleg Arsenev, nosso diretor de negócios internacionais, vai fazer uma breve apresentação de como funciona a solução em um provedor real. Por isso, penso que vocês continuem e fiquem até o final conosco, que ela vai ter a parte mais interessante. A tecnologia de PDK, ou de PDK, consegue ajudar os provedores a usar BNG, CGNAT e outros componentes importantes dentro de uma solução para aumentar a qualidade de serviço e experiência do cliente e aumentar a receita. Mesmo assim, cortando os custos e fazendo uma administração mais simples e mais eficiente de qualquer provedor, usando um servidor X86. Aqui a gente vai mostrar como isso funciona na prática. Vamos lá? O grupo ETGlobal, o nosso grupo ETGlobal.com, ele está presente em vários continentes, em sete países, tem datacenters instalados, oito datacenters instalados no mundo inteiro. A gente está presente aqui no Brasil também e, além da integração, serviços de nuvem, virtualização, gestão de TI, a gente também desenvolve alguns produtos de software. O grupo ETGlobal, o nosso grupo ETGlobal.com, ele está presente em vários continentes, e a tecnologia de PDK propriamente dita. A tecnologia de PDK, ou Data Plane Development Kit, em inglês, como quem prefere, é a tecnologia que impulsiona a velocidade e o desempenho do processamento de pacotes de tráfego, fazendo com que a viagem do pacote de tráfego da placa de rede até o processador não passe pela memória, seja o mais rápido possível e, assim, consegue aumentar o desempenho do processamento de pacotes em até dez vezes. É uma tecnologia desenvolvida inicialmente pela Intel. No momento, a gente tem várias empresas produzindo placas de rede usando esses chips compatíveis com a tecnologia de PDK. Como funciona a tecnologia? Hoje, a gente tem a viagem do pacote de dados da placa de rede até o processador, sem passar pela memória. Então, a gente tem a latência mínima, quase chegando a zero. E só assim que a gente consegue utilizar o processamento dos pacotes em tempo real e... ...do serviço, usando essa tecnologia, no provedor. Dentro das soluções de análise, controle e gestão de tráfego, a gente pode destacar as soluções avançadas, que são exatamente as baseadas em DPDK. Essas soluções, diferentes das outras, permitem fazer a gestão do provedor, usando todos os componentes importantes para um provedor de internet. Esses componentes são o DPI, inspeção para o fundo de pacotes, BIN e GEBRAS, acesso à rede CGNAT, tradutor de endereços, qualidade de experiência, anti-DWS e outros módulos. Usando a tecnologia de DPDK, a gente consegue integrar tudo isso dentro de uma solução. E a gente vai ver agora por partes. Um grande exemplo dessa solução é um produto de software desenvolvido pela empresa interglobal.com. Ele se chama Stingray Service Gateway. O que é o Stingray Service Gateway? É uma solução que é baseada em tecnologia DPDK. Ela é muito robusta, ela consegue ter todos os módulos ao mesmo tempo. Um dos módulos importantes que a gente agora citou, o BNG, DPI, CGNAT, QEA, isso otimiza a gestão do tráfego, consegue melhorar a qualidade do serviço para os usuários, otimiza o uso da largura de banda e a gente consegue reduzir o custo operacional e aumentar o lucro do provedor, aplicando uma solução de gestão de tráfego avançada. Num provedor tradicional, a gente tem a topologia onde o BNG, o CGNAT, o DPI e outros componentes ficavam em caixas separadas. Cada uma era de um fabricante ou do mesmo fabricante, mas eram sempre distintas. E usando o Stingray Service Gateway, a gente usa o servidor x86 tradicional, onde é instalada a solução e dentro dela a gente tem todos os módulos que a gente mencionou. Assim, a gente simplifica o uso do provedor, o processo de administração, manutenção e escalabilidade. Nesse exemplo, temos a arquitetura de um provedor, onde nós temos dois locais distintos, mas o sistema do futuramento é o mesmo. Então, aqui em preto, a gente vê os componentes do Stingray Service Gateway, eles são unidos via um PCRF e o PCRF se comunica via RADIUS com o sistema de faturamento. A quantidade de instalações do provedor é infinita. Todos vão se comunicar com um único faturamento usando a solução Stingray Service Gateway. Dentro das características e vantagens, a gente pode destacar um suporte completo a protocolo RADIUS, modos L2 e L3 do BNG e alta disponibilidade via PCRF. Como é a arquitetura da plataforma, onde a gente vai usar o Stingray Service Gateway? A gente tem o servidor X86. Usando esse servidor X86, a gente consegue fazer uma solução sem um custo elevado e com altíssimo rendimento. A escalabilidade, sempre possível escalar essa plataforma, porque a gente sempre pode agregar mais memória e mais processamento. E essa solução não depende do fabricante. Isso que é a parte mais legal. O próprio Stingray Service Gateway, ele é escalável. Também a licença aumenta de acordo com o uso da largura da banda de dados. Então, o provedor tem um servidor X86, no qual ele instala o sistema VELS, sistema operacional próprio para o Stingray. Em cima dele, ele instala um Stingray. Tudo isso feito remotamente. O processador, o sistema tem que ter um processador só e vários núcleos. A quantidade de núcleos depende da largura de banda utilizada pelo provedor. E por que a gente não pode ter dois processadores? Porque, nesse caso, aparece uma latência entre os dois e isso prejudica a performance no tratamento dos pacotes em tempo real, o que é importante para a nossa solução. E o mais importante aqui é que a placa de rede seja compatível com a tecnologia Deep Decay. Assim, a gente não tem latência entre a viagem dos dados dos pacotes entre a placa de rede e o processador. Com os CPUs modernos do dia de hoje, daqui a pouco, a gente vai poder tratar até 400 gigas numa única unidade de hardware. No momento, chega a 200. Os três modos de uso do Stingray são o principal modo, que é o modo utilizado pelo DPI, quando todo o tráfego passa pelo Stingray. Todos os pacotes são analisados e podem ser aplicadas as prioridades a eles. Nesse caso, a gente tem o controle total e a solução funciona para todos os usuários do provedor. No modo é simétrico, a gente tem dois tipos de usuários. Alguns passam pelo Stingray e alguns não. Aqueles que não passam, a gente não aplica política. Os que passam no Stingray, a gente pode aplicar política e melhorar a qualidade de serviço deles. E o modo de espelho, onde a gente não passa pelo Stingray os pacotes de dados, mas a gente joga uma cópia no Stingray para fazer a analítica e ver as estatísticas. Como funciona o policiamento no Stingray? Sempre tem usuários que usam torrents e consomem muita largura de banda. Assim, não sobrando nada para navegação e vídeo, perdendo a qualidade do serviço nesses protocolos importantes para o cliente. Com a aplicação das políticas do Stingray, a gente consegue limitar a largura de banda usada por torrent e garantir a largura de banda mínima usada para a navegação, vídeo, streaming, jogos online e outras coisas importantes para o cliente. Assim, melhora a percepção dele. A gente consegue usar uma largura de banda menor e colocar mais clientes dentro da largura de banda existente. Um exemplo da configuração das classes no Stingray. Aqui a gente tem oito classes, com prioridade máxima no zero e a mínima no set. Começamos com jogos online, navegação. No quatro a gente tem aplicativo de mensagem e no último a gente tem torrent. Embaixo a gente tem linha de comando, como isso é configurado. Isso pode ser um plano tarifário, pode ser um canal, o provedor inteiro ou algum cliente. A gente pode configurar essa política para qualquer tipo de situação. E nesse caso a gente tem oito classes. Na classe zero a gente tem velocidade mínima 20, velocidade máxima 50 megabits. Aqui o plano tarifário provavelmente de 50 megabits. Todas as classes têm uma velocidade mínima e uma velocidade máxima. Isso também pode ser configurado no menu gráfico, na interface gráfica do usuário. Quem prefere dessa maneira pode fazer na linha de comando. E tem uma classe chamada classe 5. Por que ela está diferente das outras? Porque aqui a gente tem o tráfego local, que não sai de dentro do provedor, por isso que a gente pode garantir uma velocidade estática de 100 megabits por segundo. Todas as classes são predefinidas menos a terceira. A terceira é a classe onde caem tudo, todas as classes que não foram definidas aqui. Então todos os protocolos que não foram predefinidos nas outras sete classes caem na classe 3, que é o padrão. Já que o Stingray consegue identificar mais de 6 mil protocolos. Aqui vamos falar um pouco do BNG Braço. O que é o BNG? O BNG é o módulo que faz a autorização dos usuários. Ele usa protocolos IPv6, IPOIA, PPOIA. Trabalha com IPv4 e IPv6. Ele garante a velocidade e o acesso para os usuários aos recursos locais. faz roteamento dinâmico, usa protocolos BGP ou SPF e suporta até 200 gigas por unidade de hardware. Aqui ele também monitora a qualidade da internet e consegue detectar ameaças. O CGNAT, o Carrier Great Net do Stingray, é o tradutor de endereços. Ele trabalha com endereços IPv4 e IPv6. A gente sabe que endereços IPv4 estão esgotados. A gente não tem muitos disponíveis. Então, no momento, é muito importante usar uma ferramenta que consiga fazer essa tradução de uma maneira suave. A gente consegue trabalhar com até 128 milhões de sessões simultâneas e até 200 gigabits de tráfego por unidade de hardware. O que é muita coisa. Na verdade, poucos equipamentos de outras fabricagens conseguem exportar uma carga dessas. A gente também consegue limitar o uso de portas TCP ou DP para evitar ataques. Com o Stingray, ServersGator e CGNAT, você consegue ter uma solução muito robusta por um preço muito menor do que aquilo que a gente sabe que existe no mercado. O CGNAT e o Stingray é o full-con e suporta hairpinning. Então, a gente não tem problema com jogos online. E um módulo interessante que é a qualidade do Quality of Experience. COE é aquele módulo responsável pela demonstração do uso do provedor. Ele mostra todas as estatísticas, dados dos usuários, dos protocolos, dispositivos. A gente consegue ver todos os detalhes e consegue fazer a exportação usando o NetFlow e Radius para o futuramento. E também consegue exportar e guardar logs e real logs e logs agregados em vários formatos. Também, ao mesmo tempo, a gente consegue ver no painel de controle como isso acontece em tempo real. Então, isso é muito importante para gerar reatórios, mostrar para o marketing e fazer promoções e etc., etc. Alguns casos de uso do QOIA são importantes. A gente consegue aumentar a qualidade da experiência dos clientes e gerar mais receita por eles no provedor. A gente consegue reduzir a rotatividade de clientes, porque a gente consegue ver quando o cliente está procurando algum outro provedor ou procurando um teste de velocidade e aplicar uma promoção, fazer um contato com ele antes que isso aconteça. A gente consegue detectar aqueles clientes que estão revendendo a internet que sempre existem ou abrem um site de café usando um plano residencial e a gente consegue cortar a internet deles ou fazer uma proposta de um plano mais apropriado para eles. A gente consegue coletar estatística para usar no marketing e também pode configurar para emitir alertas e alguns triggers personalizados. Por exemplo, usuários com RTT alto. A gente consegue agir antes que aconteça algum problema e eles comecem a reclamar da qualidade do serviço. Pronto. Aqui vou pedir ao Oleg para continuar a apresentação. Boa tarde, Peter. Boa tarde, Oleg. Boa tarde, eu vou compartilhar a minha pantalla, espero que o podes ver. Sim. Perfeito. Perdão, vou falar espanol. O sabes, não sou perfeito. Não sou perfeito em português. Então vamos praticar contigo português. Então, estimados colegas, muito gosto verles aqui em nosso webinário. Aqui quero demonstrarles a implementação da solução Stingris Service Gateway em um dos clientes reales. Aqui temos a interface gráfica, a pantalla com dashboards, alguns indicadores principais de este operador que nós recebemos em tempo real. Na parte esquerda temos o menu. Aqui, a parte de configuración do sistema, de PCRF, alguma informação analítica. Estamos em QE dashboard, mas há outra analítica de NetFlow, Clickstream, GPT Flow, NatFlow. Então, toda a analítica que podemos recopilar dos paquetes de tráfego. Neste dashboard, como é realmente muito dinâmico, aqui eu posso mover todos estes widgets. Puedo colocar widgets adicionales, aqui tenho a lista dos widgets que eu vou agregar, diferentes paneles, charts, tablas, etc. Mas não vou mudar nada, porque como é já preconfigurado para alguém, então, o que eu posso ver de estes indicadores? É um operador mediano, tem em total mais ou menos 11 gigabits de tráfego agora, 10 gigabits de baixada, 1 gigabit de tráfego de subida, 7000 suscriptores e outros parâmetros técnicos que realmente estão controlando os operadores que estão trabalhando no departamento técnico. O departamento comercial pode configurar outros widgets e ver a sua pantalla, neste caso. Aqui, o parâmetro interessante para mim é a quantidade de suscriptores com RTT alto. RTT é um parâmetro técnico que descreva o tempo de fluxo de paquete entre o suscriptor para a aplicación web que ele está utilizando e de regresso. Então, por isso é Around Trip Time. E RTT alto significa que estes clientes têm problemas com seu serviço e provavelmente necessita revisar estes 200 clientes com estes problemas. Problemas podem ser na parte de suscriptor, pode ser o problema na parte de aplicación web ou na parte da rede nossa do ICP. Então, aqui mais tarde vou demonstrar como posso analisá-lo. Também aqui tenho outros widgets segregados. Alguna tabla sobre clickstream, top hosts, hosts mais populares em este operador atualmente. Outros indicadores, também o tempo de Around Trip Time, também como candidato de retransmit, paquetes reenviados do suscriptor a internet por alguma razão e outra estatística. Aqui também posso ver certas estatísticas sobre algumas aplicaciones particulares, por exemplo, Telegram, HTTP, Quick, SSH. Não está configurado por agora neste operador, por isso não tenho aqui no data. Mas realmente isso me mostra a dinâmica da estatística dia a dia para controlar como se cambia a conduta de meus clientes, como funcionam as aplicaciones particulares para poder reaccionar de uma maneira proactiva a estas coisas. E também o sistema automáticamente pode controlar as amenazas com os seuscriptores, como tem integração com Kaspersky, e pode analisar clickstream e identificar alguns botnets, seuscriptores possivelmente infectados, etc. Então isso também pode ser interessante para os SP. Mas vamos ao RTT. Então aqui tenho uma tabla com a gente que tem o RTT mais alto. Mas é interessante para mim por que tem o RTT mais alto. Então eu posso desde aqui fazer um informe para o suscriptor particular e criar, por exemplo, um informe de NetFlow que host esta pessoa está buscando e onde tem realmente estes inconvenientes. Então eu faço um par de cliques e posso visualizar que realmente tem problema com o WhatsApp. Então eu vejo que o RTT mais alto é com o WhatsApp e é realmente o RTT de um suscriptor. Então como o WhatsApp não lhe contesta. Provavelmente essa pessoa precisa atualizar o seu aplicativo de WhatsApp para poder utilizar o serviço. Então isso significa que eu posso fazer uma chamada a esse cliente e de uma maneira proactiva apoiar com o seu serviço. Então isso como um dos casos de uso, como regulares diários que às vezes utilizam nossos clientes. também pode ser interessante ver a estatística completa com a dinâmica, por exemplo, por uso de diferentes aplicaciones ou protocolos. Então aqui posso visualizar no transcurso das últimas duas horas, por exemplo, que serviços são mais solicitados. E posso ver que mais solicitado é o web browser. Então, por exemplo, o segundo lugar tenho com o HTTP regular, não cifrado, tenho o YouTube e tenho o BitTorrent. Mas o BitTorrent também é bem alto aqui. E outros protocolos. Então isso é estatística interessante, visual, e posso criar por grupos de protocolos, por protocolos particulares, por velocidade, etc. Então, como a variedade de diferentes informes com toda a estatística é bem grande. Tudo isso me permite identificar a tecnologia de PDK, realmente sobre a qual estamos falando hoje, porque isso realmente me permite trabalhar muito rápido com o tráfego, estar em linha e realmente recuperar toda a estatística. Podemos ver também a estatística pura, por exemplo, de Clickstream. Então, ver a informação de todos os paquetes, todas as sessões, como sua IPs de fonte, IPs de destino, os host, etc., etc., informação técnica. Então, toda essa informação por cada suscriptor. Eu posso ver, incluindo que pode ver, filtrar por algum suscriptor particular. Muito fácil e rápido pode ver todas as sessões dessa pessoa e ver realmente que serviço ele está utilizando e se tem algum problema ou me está chamando, eu posso muito pronto apoiá-lo. Também temos diferentes filtros predefinidos aqui. Igualmente, o suscriptor, o abonado, o ESP pode configurar filtros de sucesidade para identificar, por exemplo, fraude ou line tethering. Eu posso identificar como as pessoas que querem migrar e buscam, por exemplo, no site dos competidores. Ou, por exemplo, para SmartVent, posso identificar a gente que tem televisor inteligente. E, neste caso, posso provar de venderles serviços de televisão por câble. se tem esse serviço no portafolio de meus serviços. Então, como todos estes filtros são muito flexíveis, eu posso organizar de uma forma eficaz para trabalhar com a estadística. Interessante ver sobre o performance. Nós falamos que aqui trabalhamos com um servidor x86. Eu posso ver que este servidor tem CPU de 28 núcleos, mas não todos os núcleos são muito utilizados. Só 12 núcleos aqui têm mais ou menos alguma carga, mas a maioria dos recursos são muito disponíveis. Igualmente, com a memória. Toda esta estatística em tempo real eu posso ver. Isso também me permite controlar a carga de os equipos que utilizo. Posso ver também a estadística. Estadística das interfaces. Donde realmente temos esta tecnologia de PDK integrada. Aqui tenho quatro interfaces de 10 GB. Então, 0, 1, 2, 3. Uma é para que utilizamos parte para inbound traffic e parte para outbound traffic. Aqui regreso para demonstrar estas interfaces. E também posso ver as interfaces totales. Então, quanto tenho, que tráfego tenho em total juntos de todas as quatro interfaces para a entrada e para a salida. Então, para ver algo mais interessante, posso criar um informe para 24 horas. Então, temos estes filtros em cada informe. Agora, por defecto, aqui tenho agora duas horas, mas mais interessante ver para 24 horas. Agora o sistema me mostra por 24 horas. Onde está? Aqui. Então, aqui tenho um pico em horas picos. Por noite tenho uma baixada do tráfego. E depois temos de novo a subida do tráfego agora como estamos em horas picos este ISP. Também interessante podemos ver sobre prioridade de os protocolos. Isso é algo que mencionou Peter, que tecnologia de PDK permite não somente recopilar a estadística, mas também aplicar certas políticas quando a solução está instalada em linha. Então, nós identificamos mais de 6 mil protocolos diferentes. Aqui temos uma lista de esses protocolos. É realmente muito, muito grande. E difícil trabalhar com essa lista. Por isso aqui temos um filtro especial para ver só os protocolos que tem alguma classe relacionada. Então, a classe 0 tem a máxima prioridade e a classe 7 tem a mínima prioridade. Aqui podemos ver que BitTorrent tem a mínima prioridade, a classe 0, DNS ou, por exemplo, ICMP, tem a máxima prioridade. Mas cada operador, cada ISP pode configurar essas reglas como ele quer. Então, isso é só configuração para esse operador. Também temos configuração para agrupar esses protocolos. Por exemplo, em seguida instantânea, pode ver que, por exemplo, os serviços de voz como WhatsApp, como Viber Streams, como Telegram Voz, tem a classe 2. A classe 3 tem a mínima prioridade, então todo o texto, vídeo, etc., etc., cai em classe 3. Isso também é uma política que dá eficiência para o ELCP. Se quer ver todos os protocolos de mensagem instantânea, tenho muitos mais, mas realmente não todos são muito útidos, porque a maioria deles não usamos. Os que usamos são esses. Então, também queria mostrar a parte do BNG um pouco, a nós, e a parte do CGNAT. Aqui tenho uma lista dos suscriptores com integração por radios, com Billing. Nós podemos ver todos os logins. E também os planos tarifários que eles têm. Algunos têm bloqueo porque parece que não pagaram. Mas para esses seus seuscriptores temos que ter a lista blanca. Então, em vez de quando está bloqueado, este cliente não tem acesso à internet, mas tem acesso a certos sitos onde pode entrar, por exemplo, e realizar o pago. Ou se é algum lugar obrigatório por lei onde ele deve ter acesso. Quando não tem saldo, também podemos incluir na lista blanca este tipo de listas. E este tipo de serviços a web. E também queria demonstrar algumas configurações de NATEO. Peter mencionou que nós também temos integrado o CGNAT também. Podemos configurar qualquer quantidade de diferentes perfis. Aqui, por exemplo, temos o NATEO como um perfil com flecha 29 que permite conectar para um suscriptor até 6.000 sessões TCP, 60.000 sessões TCP e 60.000 sessões UDP. Isso significa que podemos colocar 100 IPs privadas. Então, isso mais ou menos sobre a configuração de CGNAT e posso ver também um porcentagem de ocupação das sessões. Então, eu posso ver também que tudo está muito bem. Tenho muito pouco porcentagem de uso. Então, a disponibilidade é muito alta. Isso é mais ou menos o que eu queria mostrar sobre a plataforma. De novo, então, a tecnologia de PDK, tecnologia que nós utilizamos nos chipsets de as tarjetas de rede, nos permite de uma forma muito rápida e muito eficiente trabalhar com o tráfego e integrar em uma plataforma de software, em uma plataforma de hardware, todos os componentes tão importantes para qualquer RSP. BNG, CGNAT, DPI, estadística, qualidade de serviço, qualidade de experiência com funções adicionales, como listas blancas, listas negras, notificações aos suscriptores, proteção de 2, mini firewall, etc. Então, esse funcionamento é muito interessante e tudo isso é graças à tecnologia de PDK sobre a qual estamos falando no dia de hoje. Eu finalizo minha parte, Peter. Se tiveram algumas perguntas, temos aqui uma secção de perguntas e respostas. Por favor, podem escrever suas perguntas. E eu acho que, Peter, tu podes compartilhar a pantalla com nossos contatos. Sim, por favor. Obrigado, Alec. E obrigado aos meus colegas que assistiram a nossa palestra. Espero que foi interessante que vocês descubriam o verdadeiro poder da tecnologia de PDK. Caso alguém tenha perguntas, a gente está aqui agora para responder. Se não tiveram perguntas, a gente aguarda que vocês já entrem em contato com a gente pelo telefone ou os e-mails que estão aqui na sua tela. Mas a gente pode aguardar alguns minutos as perguntas de vocês. Parece que não tiveram perguntas, tudo é muito claro. Tudo é muito claro, sim. Então, acho que preparamos outro webinário e convidamos para desenvolver o tema de gestão de tráfego para os ESP brasileiros para dar o melhor da tecnologia a todos os provedores de internet. Sim, temos muita informação para contar ainda, por isso, isso é o primeiro webinário da série, mas, como certeza, daqui a pouco vai ter mais webinários. Por favor, fiquem atentos às notificações. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Tenha uma ótima tarde. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.